Ah, porque vocês querem destruir a família. Sim. Queremos. Estamos passando por um momento muito difícil. Algumas pessoas estão fazendo de tudo para derrubar as bases do cristianismo. E não ache que eu estou ficando louco. É só você olhar a luta de valores nas redes sociais. Parece que se tornou ridículo alguma mulher dizer que é virgem aos 20 anos de idade. E isso também vale para a família. Tem um grupo por aí que quer destruir a família cristã tradicional. Então cabe a radicalização nossa também de afirmar com todas as letras o que é uma estratégia política crítica antissistêmica. Ah, porque vocês querem destruir a família. Sim. Queremos. Não é? E se a gente não quer, não vai ser ameaça. E se a gente não é capaz de perceber isso, a direita faz questão de corrigir nossa burrice. Porque eles falam isso para a gente. Essa retórica da direita é a direita dizendo, vocês só são ameaça se quiserem mexer na família. E a minha pergunta é, o que nós estamos fazendo? Apenas ouvindo essas pessoas e ficando calados? E sabe o que vai acontecer daqui a um tempo? Seu filho será hostilizado na sala de aula por ser cristão. Será que estamos tão cegos que não conseguimos ver o avanço de Satanás na sociedade? Dá uma molhada nessa postagem que foi publicada em uma rede social por uma mulher. Preste atenção nessa publicação. Então é isso, gente. Se vocês souberem de pais que levam crianças a cultos evangélicos, denunciem. Essas práticas religiosas forçadas precisam acabar. Toda vez que eu passar na frente de igreja evangélica e tiver criança e adolescente lá dentro, vou ligar para o conselho tutelar e denunciar. Se eu souber de retiro de jovens, vou denunciar também. Curso de Catecismo denuncia também. Vocês estão entendendo a luta espiritual que estamos passando? Homens e mulheres que têm raiva de nós e que estão tentando derrubar os nossos princípios, pois eles querem fazer novas ideologias e outras formas de amar. Mas nós, como pessoas cristãs, precisamos nos posicionar e blindar nossos filhos dessas ideias. Essa mulher disse que era para denunciar os pais que levam as crianças para a igreja de uma forma forçada. Acho que essa mulher não deve bater bem da cabeça. Uma criança não tem poder para definir o que ela quer. Apenas os pais têm essa função de mostrar o que é melhor para essa criança. Sabe o que acontece normalmente quando uma criança, desde cedo, não frequenta a igreja e não obedece os seus pais? Mas quando essa criança cresce, se torna totalmente maldizente e irresponsável. E o mundo começa a sufocar as suas ideias. E essa criança, como não teve uma base concreta na sua infância, ela acaba se perdendo e se envolvendo com ideologias anticristãs. Não caia nessa ideia. Não existe nada melhor do que levar nossos filhos para a escola bíblica dominical. Aprender sobre Deus se tornou algo chato? Será que aquilo que a Bíblia ensina é tão pesado assim, ao ponto das pessoas não conseguirem suportar os ensinamentos de Deus? Essas práticas religiosas forçadas precisam acabar. Deixa eu falar algo importante. Se o mundo ainda tem um pouco de bondade e o mal está sendo limitado, tudo isso é por causa do agir da igreja na sociedade. É Deus que levanta homens e mulheres para cuidar das pessoas desse mundo. E se existe a consciência daquilo que é errado ou certo, até mesmo isso é algo que vem de Deus. A presença dele é inevitável. E ninguém nesse mundo vai conseguir fechar as portas da igreja. É Deus quem sustenta a nossa fé. E não vamos se prostrar diante de ideias como dessa mulher, que não tem o mínimo de conhecimento das consequências que uma criança pode ter quando ela cresce longe de Deus e dos ensinamentos bíblicos. Se eu souber, se estiver acontecendo algum retiro de jovens, eu vou denunciar também. Se tem um público que está sendo bombardeado com o lixo da pornografia e da sensualidade desenfreada, são os jovens. Principalmente nessa fase onde os hormônios estão a todo vapor. E a igreja tem a função de ensiná-los como agir de acordo com a tentação que eles estão passando. E o retiro de jovens é um momento importante onde eles podem conversar sobre suas dificuldades e também compartilhar as suas experiências para edificar a vida de outros jovens. Eu já presenciei jovens se entregando a Cristo durante o retiro. É claro, existem por aí retiros de jovens que são mundanos demais e rola de tudo. Chega a ser constrangedor falar sobre as coisas que acontecem nesses retiros. Tem jovens que vão para esse lugar para conseguir apenas uma namorada ou simplesmente por diversão e entretenimento. Diferente de uma criança, um jovem já pode decidir aquilo que ele quer para o seu futuro. Ou seja, o que ele deseja estudar, qual lugar pretende frequentar e tudo mais. Entretanto, não forçamos nenhum jovem a ir nesses retiros. Na verdade, quando anunciamos sobre esse retiro, aparecem muito mais jovens do que nós imaginamos. Então, o que essa mulher está dizendo é totalmente uma mentira. Inclusive, sabemos muito bem quais são os frutos daqueles que são considerados filhos do diabo. Essas pessoas mentem para defender as suas ideias. Então, elas são consideradas filhas do diabo. Essa mulher também ficou irritada por causa do catecismo que algumas igrejas ensinam. Ou seja, aquilo que acreditamos, seja na área moral, área espiritual ou a forma de liturgia. Será que não podemos falar daquilo que a igreja acredita mais? Porém, ensinar nas escolas que a relação sexual entre pessoas do mesmo sexo é permitido pode, né? Está tudo certo. Então, por que não podemos ensinar as crianças e jovens a orar e praticar as leis morais de Deus? O mundo está, aos poucos, indo de ladeira abaixo, rumo ao inferno. E nós temos a missão de salvar o máximo de pessoas. Essa mulher que falou essas coisas é um agente de Satanás no mundo. Alguém que vai contra as doutrinas cristãs e ainda diz que as crianças não devem participar da igreja, pode ter certeza. Essa pessoa não tem um pingo de consciência daquilo que o Evangelho representa. Tome cuidado com essas pessoas da internet que gostam de doutrinar as crianças e jovens de uma forma errada e perigosa. Não se esqueça que o diabo, ele continua agindo em todo o mundo através de pessoas por aí. Em breve, ele será julgado pelo próprio Deus. Mas, enquanto isso não acontece, precisamos continuar lutando a favor dos nossos princípios. Pois a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas sim contra as potestades malignas. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. E se você gostou, não se esqueça, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. E que Deus o abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Música Música Música